Não sei se vocês computaram a informação, mas o ex-campeão dos médios Luke Rockhold tá doido pra retomar a carreira. Pra quem não lembra, ele não luta desde julho de 2019, quando foi brutalmente nocauteado pelo atual campeão dos meio pesados, Jean Blachowicz. Mas desde o último campe do Daniel Cormier, em agosto do ano passado, o cara vem treinando sem parar. Começou lá na própria AKA e agora tá na academia da Ruka, né? Também na Califórnia, com o Michael Bisping, Jason Parillo e companhia. No mês passado, ele até reclamou que tava difícil achar um bom adversário, já que os tops da categoria até 84kg vinham recusando o seu nome, uma vez que hoje ele é desranqueado. Acontece que a gente descobriu que o UFC finalmente achou um bom nome pra ele, Hansat Kimaev, inclusive duas datas foram oferecidas. Segundo o repórter Ariel Hawane, o primeiro contato foi pra compor o card principal do UFC 265, pay-per-view do dia 7 de agosto, e por enquanto tem Amanda Nunes vs Juliana Penha. Depois ofereceram a luta principal do Fight Night do dia 28 de agosto, ou seja, 5 rounds de ação. A manobra é a mesma de sempre que repito aqui, você pega um veterano famoso no final da carreira e em baixa, e bota com um jovem em ascensão em alta pra transferir a popularidade de um pro outro. Rockhold então seria o primeiro adversário de nome, com currículo e peso para o lobo dentro do UFC. Vale lembrar que o Hansat enfrentaria o Leon Edwards, mas pegou o Covid-19 e teve muitas complicações por causa do vírus, chegou a pensar até em aposentadoria. Só que pra surpresa geral da nação, segundo Rockhold, o checheno, que tem como lema lutar contra qualquer um em qualquer lugar, disse não. Hansat quer ficar por hora na categoria até 77kg, e não voltar com 84 depois de tanto tempo debilitado. Rockhold, claro, cobrou o cara publicamente. Abre aspas. Todo o meu respeito, mas eu achava que ele lutaria com qualquer um. Em primeiro lugar, se a história for exatamente essa que o Luke tá contando, decisão absolutamente normal a do Hansat. Vem de um momento complicado, pensou em parar e quer recobrar confiança e pegar ritmo na divisão em que ele se sente melhor. Vale lembrar que ele só é um profissional do MMA há 3 anos, começou em 2018 e fez apenas 9 lutas. São níveis de experiência completamente diferentes. E digo aqui pra vocês sem nenhum medo de errar, 95% ou mais dos lutadores do UFC recusam ou já recusaram lutas consideradas ruins. E não há vergonha alguma nisso, é uma decisão executiva sobre a própria carreira. No mais alto nível, às vezes é necessário escolher o melhor caminho. Mas com tudo isso dito, a principal narrativa do Hansat morre. O não entendo porque não aceitam qualquer luta todo fim de semana não se aplica mais a ele. E sim, essa historinha era insustentável desde o início. Não dá pra lutar 3 vezes em 60 dias pra sempre, não com o nível de competição aumentando. Por mais que muitas vezes a gente veja filme de Hollywood demais e queira acreditar que é possível, a vida real simplesmente não existe super-herói. Só acho que nesse ponto aqui faltou muita habilidade ao UFC, porque acelerar o Hansat virou praticamente um fetiche, uma obrigação. O cara simplesmente ainda não enfrentou nenhum top 30 na carreira. Dois dos três caras que ele venceu no UFC, inclusive já foram até demitidos. Por que diabos ir dessa realidade pro top 3 Leon Edwards ou pro ex-campeão do mundo Luke Rockhold, obrigando o cara a adiar lutas e dizer não? Repito, sei que a historinha era insustentável, mas alongando mais o papo e a narrativa, você traz mais fãs pro lado do cara e consequentemente pro lado do UFC, que é quem o promove. Por que não inserir o Hansat no mesmo processo um pouco mais longo e gradual de todo mundo? Pega mais um desranqueado, depois um top 15 e vai avançando fase a fase, desenvolvendo como lutador. Eu entendo que o cara tá hypado, que gostam de aproveitar o lutador enquanto ele tá quente e que precisam de um novo Habib no Magomedov pros mercados islâmico e russo. Mas o Hansat tem apenas 27 anos, é melhor que ele vire o novo Habib em 3, 4, do que não vire nada, né? Seja frustrado por causa da pressa. Na minha opinião, o Luke Rockhold no papel não é boa luta pra ele, porque 1. É maior e mais pesado que o Hansat. 2. Tem bem mais tempo de trocação do que o Checheno. 3. Muito mais experiência em grandes eventos e debaixo dos holofotes. E 4. O seu problema historicamente nunca foi o wrestling, ponto forte do Hansat. Até porque foram anos e anos e anos treinando com Daniel Cormier, Caim Velasquez e grandes wrestlers lá na AKA. Se eles forem lutar, inclusive o Habib no Magomedov vai estar no seu córner. Sim, o Luke tem 36 anos, o queixo já meio deteriorado, a inatividade é longa e a pujança e os atributos físicos do garotão no auge podem trazer problemas, mas ainda assim é luta bem dura. De repente, na tentativa de aumentar o hype do garoto com o coroa, ressuscitam o Luke e desmotivam o Hansat. No final das contas, esse duelo não vai mesmo rolar, ou seja, a historinha do Hansat morre sem sequer ele entrar em campo, por causa do UFC. Mas vamos ver se agora, depois de mais essa tentativa frustrada, a empresa dá tempo ao tempo e casam o cidadão com alguém mais condizente. Quanto ao Luke dando sopa, tem o Marvin Vettori, tem o Jack Hermanson, quem sabe até o Borrachinha, depois de se recuperar do implante capilar e oferecerem um cascalho a mais para ele. Todas essas opções me parecem mais apropriadas. E como sempre, pessoal, isso são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam dessa tentativa de emparelhar o Hansat Kimaev com o Luke Rockhold na categoria até 84kg? Boa? Ruim? O que vocês fariam se fossem os matchmakers com cada um deles? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha para concorrer às camisas do sexto round e ter acesso a conteúdo exclusivo. Na semana que vem tem a live dos membros, tem também o vídeo do mês de bastidores com o nosso processo de comunicação, como eu penso, o sexto round. Você também participa do nosso conteúdo e, claro, ajuda o sexto round a crescer. Para tudo isso, considere clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Fechado? Ah, e não percam a resenha de ontem. Falei sobre Kamaru Usman vs Nate Diaz. Preparem os vossos corações, porque essa possibilidade é bem mais real do que parece. Para entender tudo, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.